E aí, meus amores, como vocês estão? Nós estamos aqui... Nós estamos aqui agora na praia Olha, amiga Ed, olha Que delícia Não, porra, hein? Não, porra, hein? Tô queimando, tô queimando O que é isso, porra? Tem nada pra me matar? Não, não tem Tá Uuuuuh, esse é o vídeo da festa Olha isso aí E ela me chamou E falou que gostou E quer mais de novo E eu falei, calma amor Espera, por favor, bichinho Respirar um pouco E ela sentou e gostou Que cor e gostou E falou que o chefe me chamou de amor E ela sentou e gostou Tá pra onde? Uaaaaaayu Uaaaaayu Uaiu, 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 uaiu Que cor e gostou E falou que o chefe me chamou de amor E ela sentou e gostou Que cor e gostou Chamado de amor Que estranho Oi Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gostou O William aí tá atrás de Cauane assim Não entendi Não entendi Não entendi isso não Roubando meu protagonismo Eu não gostei Porque você tem a dizer Que porra Que porra Ela me chamou e falou Que gostou e quer Mas de novo O que? E eu falei O que, gente? O que era porra Meu Deus Minha amiga Thiago Minha amiga dava a vida com medo Minha amiga dava Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Parece uma gulosa Esse era meu Ele ofereceu pra mim Que é um saudinho 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 Ainda me dá um quadrado Ainda não gostei Velho O meu era todo inteiro Ó Eu vou comer aqui Pra vocês verem como é que é Ó Eu vou comer aqui Pra vocês verem como é que é Hum Que horror É isso aqui Ah, Manu Manu Você tá aqui Você era pra você tá aqui Ó Meu biscoito Tô comendo pra você ver É entretenimento, viu? Ô, véi Bom, água Quê? Agora? Vou te passar sozinho Que não vai entrar mais, não Ai, tá muito mágico Pra tirar uma foto Ai, filho Que vou ganhar uma janela Meu pai Em plena quarta-feira Meu amor Nós tá desempregados Nós fomos desempregados Por isso que a gente tá aqui Na quarta-feira No meio da praia Toma aí esse fecho aí, ó Um fecho bem finso Só porque aí na frente Me está aqui, né, safado E nem Eu nem chamo a nós Nós já tem emprego Mas a gente ficava ali Pagando Em outra cidade Você está aqui Você é a minha cidade de cá Eu, ó Está aqui Ela mora em Tadinho Manu mora em Tadinho Eu vou ir pra lá Você mora Hã? Eu vou lá Você mora Depois que a festa acabar Não adianta Você declara a Roma Sem compromisso Comigo não rola Te avisei Pra não se apegar Tá acabado a gatona Manu Eu sonhei com o Tum, mano Eu sei que você apareceu Aqui em casa Aqui em casa Você apareceu lá em casa Falando que ia morar aqui Será que vim aí? Tem muito aí Quando você vira Você vai ser positiva Você vai ser positiva Danilo Você não está vindo Está trazendo algo para comer? Você falou o quê? Danilo Cadê ele? Está aqui? A cidade de hoje Eu vou escudir Danilo Danilo Você voltou Você decidiu que você faz um tempo com a gente Hoje embala demais Meu filho Foi triste Tive vontade de cartão E você vai ser carregado E dá para saber pico E nós também estamos fechando o mundo Olha aqui, gente Mostra a cara Mostra a cara Eu e minha amiga Tiaga Nós vamos ficar loucas nessa cidade Mostra a cara, a piriguete Ele está se escondendo Mas ele não vai se esconder no mesmo tempo Eita, como dança, gente Ai, meu Deus Olha, Danilo Nossa, que delícia De ver um peru entrando e saindo Da minha pererê E eu acolto Você que faz pra Devinão Viver a internet? Porra Acho que dá Oh, meu Deus Há outras revelações O que você acha? Ele perguntou se está Devinão O que ele quer neles O que ele não quer para e fim É desempregado Deve estar Devinão Muita gente Verdade, verdade Deve estar Devinão Quem? Não é possível Eu estou Devinão Olha, gente Como é bonitinho, né Olha, meu Deus Deixar três Que é fritice Eu sei, não Eu coloquei aqui No primeiro gabarço Respeceu Depois eu olho e te mando Passar Passar Amiga, chama o Tiago. Tiago, aparece! Amiga, ele não tá escutando. Tiago, aparece! Mais alto! Tiago, aparece! Ai! Eu sei lá. Você nem lê, né, velho? Ela será? Será? Minha amiga é diária. A gente tá aqui tomando sol, bem garoto. A marquinha. Ai, meu peito, caralho! Uma marquinha. Uma marquinha. Um biquíni vermelhinho, uma marquinha de pra mim, aqui vou dar, não caberá, não. Kawane, você tava aqui agora e você já... Você tava aqui agora, eu não entendi. Você foi pra onde? Agora ele aparece, tá vendo? Olha, olha. Não dá nada que é bem. Eu ia pegar aonde, meu amor. Olha que bonitinho, gente. Tá queimando, cara. Gente, não é peruca não. Vocês é doida? Meu cabelo é natural, bonito pra caramba. Eu acabei de fazer a progressiva pra vir na praia. Progressiva, meu filho. Meu cabelo, meu cabelo é tão bom que ele seca rapidinho, gente. Rapidinho. É verdade. É tão ruim, tão ruim que a água nem pedeu. Vai se fuder. Não aceito que falasse tudo o cabelo, gente. A gente, é brincadeira, tá? É mesmo. É mesmo, caralho. Eu tô parecendo o carro de chiquitito. Minha pica. O carro de chiquitito foi de fuder, velho. Que povo estranho, olha lá. Os outros fugintes da internet também. Oi. A casa... Peraí, menino. Aqui, ó. E aí, menino. É solteiro, viu? E aí, solteiro aqui também. Disponível. Caso que alguém quiser, pode mandar o WhatsApp aí, rapaz. Meu amigo tá aqui, solteiro disponível, o que quiser. É, é bonitinho. Pode mandar o mensagem, ó. Eu deixo, eu deixo. Tio, manda a Cleiton pegar a roupa das fulana aí. Cleiton! Olha o olho rubinho. O olho rubinho tira pra ela ver a conta de olho natural. Olha aí, tio. Pega a roupa das meninas. Aonde mandou você pegar a roupa das meninas? Vai, tira o óculos. É, vai pegar o Instagram das fulana. Tira o óculos pra ver a conta de olho natural. Tira o óculos. Bem natural, meus olhos. Gente, ó. Naturalíssimo, viu? Ah, mas eu quis fechar, rapaz. Ah, legal. É calcinha. Tchau, amiguinhos. É, natural meus olhos, ó. Nada de tal. Pera aí. Tchau, gostoso. Tchau, gostoso. Até depois. Já vamos, gente. Vamos abandonar a gente, ó. Abandonada por você. Beijo, me limpa. O que? Foi um grave fino. Foi um grave fino. Abandonada por você. Deu um bicho, hein? É, é. Uau, é cheio de terça. É uma alergia. Ah, tem. Bonitinho e gostosinho. Eu quero um milho. Será que acontece milho? Tá muito azar de você, hein, João Pedro? É o meu amiguinho da internet. Cauane, eu já falei. Ele disse que já pegou. Depois você pega com ele aí o Arruba das Gatas. Ó o meu olho natural. E se for da minha ex, hoje tem barilho da canhão. Que porra é essa? Oxa, eu não posso nem fazer um grave diferente. Ai, caralho. Quando eu morrer, eu gostei da festa. Porque assim, a terra nem come do sentinho que eu gosto. Olha as costas todas sujas. Tudo. Ai, meu Deus. Minha costa. Minha costa está toda fria, já. Bota a narcoleia. Juntalos de novo. Cadê a água? Ai, vamos. Quero entrar na água também. Vamos, quero entrar na água também. Bora, bora. Eu não. Ué, que miragem. Vamos, vamos. Vamos nessa de mata, vamos nessa de mata. A gente joga na mata? A gente joga na mata? Eita ia caindo. Oh, o cara da mulher. Eu tô cagada, eu tô cagada. Eu tô cagada. Bora, gramada. Bora. Não acredito que João me chamou de João Pedro Não acredito que João me chamou de João Pedro São Paulo São Paulo Olha tanta água aí no mar, pelo amor de Deus Tem pepê cacaça, minha querida Não, água, água, não é assim Ai, caramba Ai, caramba Oi Peraí, cara, você está mexendo de terra Nunca vi Karatambri fazer esses sinais com a mão Nunca vi Karatambri fazer sinal com a mão Bota a mão no bolso Faz alguma coisa Eita, bem sofistinha Bem sofistinha É coisa de outro mundo, baby Quando você flexiona Sim, não vai entrar não Eu não vou não Oxe, João vai Ele quer que todo mundo vai Eu vou ficar aqui olhando as bolsas E a live Não vai entrar não, tá bom? Mas você viveu Só para te levar, para sair Se pra você ainda dorme aqui Se pra você ainda dorme aqui Não vai entrar não, não vai entrar não, não vai entrar não Deixa eu cambiar, né? Mas eu tenho um pedido aqui Só para te levar, para sair Faz o que? Encerra? Encerra? Encerra e posta? Não importa, vai ter a feita.